Mas você também trabalhou tanto com técnico quanto com dirigente, que são figurões aí do mundo do futebol, né? Zezé Perrella, do Cruzeiro, o Itaí Machado, no Ipatinga, que teve recentemente muita polêmica envolvendo ele. Queria te perguntar, como que era a sua relação com esses dirigentes? Mais precisamente com o Zezé, com o Itaí, que eram caras figurões, falavam muita coisa na mídia, sempre apareceu aí em muitas polêmicas. Lucas, eu, por incrível que pareça o senhor, falo muito, pra falar a verdade, mas eu sempre com um cara muito tímido, sabe? E pra eu estar me relacionando com um dirigente, eu confesso pra você que o único dirigente que eu tinha, assim, e tenho até hoje, pra falar a verdade, um certo contato, uma resenha de chegar, ligar e trocar uma ideia, é só o Itaí. Então, o Zezé, eu tive o contato com ele, assim, a gente tinha um relacionamento, tinha, mas era tudo ali bem profissional, próprio Alvimar. Então, assim, você pega o Ney Franco, que foi meu treinador há muito tempo, a gente conversa, que tem um grupo que ele tá também, que era da turma nossa ali da base do Cruzeiro. Filipão, mesma coisa. Alguns treinadores, assim, mas o único que eu falo pra você, assim, que eu tenho, assim, às vezes, ligo a cada cinco, seis, sete meses, é o Itaí. Como que foi nessa época com o Itaí? Ele já era esse figurão, já era um cara a mais? Era. É só que, assim, o Itaí, eu falo que é aquele negócio que eu tenho, eu sempre falo do Itaí, assim, tanto que eu levei o Ipatinga na Justiça. Só que é o cara que mais me ajudou na minha vida, essa questão de futebol. Tem como você criticar um cara que levantou sua carreira? Então, por mais que você faça, ah, Val, mas você sabe que, às vezes, as pessoas chegam e falam que ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, o outro. Beleza, mas comigo, velho, eu não tenho o que falar dele. Eu tenho que falar que ele fez, assim, na época eu machuquei, fiquei lesionado, ele não pagou meu salário, falou que o jogador machucado não precisava de receber, eu falei, Itaí, você é doido? Como que não precisa receber? E aí eu falei, me paga, só os meses que eu tava jogando, então, eu vou embora, trato lá no Cruzeiro. Aí acabou que não chegamos num acordo e eu fui e coloquei na Justiça. Tanto que ele fala, até, ô, só o único cara que me colocou na Justiça que eu converso é você, amigo. Então, a lista é extensa, a gente colocou ele na Justiça. E eu falei assim, então tá bom. Só que, assim, é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, primeiro, né, como eu te falei no início, o Cruzeiro quase nunca me deu oportunidade no Profissional. Sim. E quem abriu as portas pra mim jogar no Profissional no começo foi o Patinho. Eu cheguei, joguei, vesti a camisa e falei, toma, joga, faz o que você sempre fez na base. Sim. E aí foi o cara que abriu as portas pra mim, o cara que muitas vezes ligava pro Alvimar, pro Zezé, cara, leva o Minhoca pra ir, o Minhoca tá bem, o cara tá jogando muito. Além dessa resenha do salário aí que você falou, que foi mais complicado, nunca teve nenhum problema, assim, com a pessoa, nada. Só tive dúvida. Mesmo porque, assim, vou falar assim, extracampo, eu sempre fui um cara bem tranquilo, bem, como é que eu vou falar, não é bem caseiro, não. Como eu posso falar que eu era bem caseiro também, que não é bem caseiro. Gostava um pouquinho, né, Dan? Mas, assim, o exemplo, você vê, a gente, no 2005, nós tínhamos bem, todos os jogadores, vou falar assim, não vou falar todos, mas 90% tinha lá na estação do show, todo mundo ia pra lá na quarta-feira e ia pra lá, na resenha. Só que eu nunca fui de bebê, então eu ia pra lá. Então, às vezes, o pessoal ligava, assim, ó, seu time tá todo aqui, inclusive o Minhoca tá dando até show aqui, subindo até em cima da mesa, bêbado. E eles já me conheciam, falavam assim, que os meninos tá aí, eu posso até acreditar. Agora, se você falar que o Minhoca tá bêbado, filma pra mim ver, porque até eu tenho curiosidade de ver ele. Até eu tenho curiosidade de ver ele bêbado. E ele, às vezes, brincava comigo, com seu amigo, eu fiquei dois anos sem fazer um gol, fui fazendo um jogo lá contra o Botafogo, na época, Copa do Brasil. E ele falava com o Minhoca, você tá precisando sair, tomar uma, fazer alguma coisa pra ver se a bola volta. Alguma loucura aí. Alguma loucura pra ver se a bola entra.